Alô, alô, boa noite, boa noite, opa rapaziada, meu amigo não vai ter como disfarçar isso aqui velho, tá, tá, não sei mano, não sei galera, não sei te explicar, não sei por onde começar, entendeu, essa quarta-feira aqui, meu irmão, a única coisa que eu peço mano, é releve, porque eu vou ficar nervoso né, não tem como, pra você ter uma ideia, olha isso aqui, vem cá, vem cá pra você ver como é que o cara tá disfarçando que é o cameraman hoje, o Fael virou o nosso cameraman galera, não tem nada nos padrões aqui hoje mano, tá entendendo, pra começar né velho, pra começar, vocês já tão vendo que eu tô arrumado, eu não faço live arrumado, pra começar, então já tá errado aí, segundo, nossa, será que eu escovei dente hoje? Segundo ponto, muito importante, mano, a gente tá, a gente tá foda mano, a parte criativa disso aqui foi muito difícil, a parte criativa foi muito difícil, por quê? O que que eu vou falar mano, o que que eu vou fazer? Então eu tive que chamar o Kaiox né, que é experiente nessa arte de criação de conteúdo, pra me ajudar na live de hoje, e assim mano, a gente tá morrendo de medo da live durar 5 minutos, da live durar 1 hora, da live durar 2 horas, da live durar, a gente não sabe né, a gente só vai mano, a gente só vai, não comentem F galera, não comentem F, Saibam que saiu de pauta live pics, sem chance hoje, não vai ter como, e mano, não sei te explicar, eu sei que, tentei agir com naturalidade, foi chegando o carro aqui, meu irmão, foi chegando muita coisa na porta da minha casa, e eu, boa noite, boa noite, fica à vontade, coloquei japa na casa, coloquei salada, coloquei uma parada linda né, E aí, tô agindo com naturalidade mano, tô mostrando que tô tranquilo, tanto que nesse momento, aqui na minha, meu Deus, tem alguém me ligando mano, quem que me liga uma hora dessa velho, e eu não sei o que fazer rapaziada, a gente tá contando com estrelas hoje pra aparecer na live do nada aqui, que vai nos ajudar, mas vai ser muito foda, de resto energia lá em cima, let's go, galera, Hoje estamos com o Silvio Abravanel, aqui em casa, a gente tá fazendo essa collab muito foda, primeiramente agradecer vocês né, que nos ajudaram a chegar nesse nível, então pra mim isso já é bizarro, mês passado fomos o terceiro canal mais assistido do Brasil, a gente conseguiu fazer entretenimento puro, e esse mês não vai ser diferente, e assim mano, não sei nem mais o que que eu vou falar, Eu tô tentando não deixar um clima complicado, mas, vamos lá, chamar Silvio Abravanel, pra nossa live, diretamente, tweet, loud, loud, coringa, tweet, tô gaguejando, Fael, troca de lugar comigo mano, você tá aqui, eu vou virar o câmera, vem, E é isso, vai mano, vai, então já graveu aí, vai, finge que sim, você é o Coringa e eu sou a Silvio Abravanel, tá entendendo? Então vai, o que que você faria? Beleza, beleza? Vamos, ajo com naturalidade, vou ajo com naturalidade, vai, me chama aí, Não, 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 chama tipo assim, como se eu tivesse chegado aqui e tal, com vocês e pra vocês, Silvio Abravanel, oi gente, boa noite, fala alguma coisa, e aí Silvio, tudo bem? Puxa o assunto meu irmão, e aí Silvio, tudo bem, gostei do seu boletor? Tô bem, tô bem, jóia? Jóia, jóia, de produtivo hoje? Da hora, da hora, foi tranquilo, como é que foi a caminhada de lá pra cá? Foi top, 20 carros É? É Você pegou a Raposa Tavares? Peguei, peguei Quanto tempo da Raposa Tavares? Foi tempo, foi tempo É? Você joga algum joguinho de celular? Não Por quê? Porque eu trabalho É? O que você quis dizer com isso? Quem joga joguinho de celular é vagabundo, né? No mínimo Então vim aqui pra, foi pra polêmica Foi isso? Não, você não tá aqui pra polêmica, só porque, né? Você despertou, você despertou agora o interesse aqui nos meus, nos meus queridos aqui do chat, olha o chat aqui como é que fica E aí, como é que eu deixo meu chat? Então você tá brigando comigo? É, eu tô indignado já Você já falou mal do meu chat, eu não gosto de falar mal do meu chat Vai, eu somo na minha frente, meu irmão Que isso, mano Vai dar tudo certo Galera, chegou a hora, vou chamar Mano, já tem 20 mil pessoas, meu Deus Silvia Silvia Venha Olá Venha Cara, eu nunca pensei que eu veria a Silvia Abravanel nervosa na minha frente Eu tô muito nervosa, cadê pra onde? Sente aqui, fica na vontade Ai não, eu... Oi gente, tudo bem? Cara Cara, eu tô muito nervosa, olha aqui, olha aqui Por que que tu tá nervosa? Por que isso aqui pra mim é tudo novo? E primeiro, eu sou muito tímida, eu sou muito tímida Você tá nervoso também? Eu tô nervoso agora, porque tipo, eu faço isso aqui todo dia Tô acostumado com meu chat e tudo mais Só que o fato de eu te ver nervosa, eu tô ficando nervoso também Não fica, se você ficar, a gente ficar, a gente vai ter que chamar terceiras pessoas Pra gente fazer nosso trabalho aqui Eu fiquei nervosa Exato Não, fica não, pelo amor de Deus, gente Oi gente, tudo bem? Boa noite Galera, Silvia Abravanel Cara, eu tô muito feliz que você tá aqui, de verdade Eu também, foi uma baita recepção Agradeço sua mãe e sua esposa por receberem a gente aqui na casa de vocês A galera invadiu suas redes sociais, né? Muito! Pra mim tudo isso aqui foi muita novidade, assim A Lavina me ligou a noite, começou aquela história toda Eu falei, gente, vamo aí, vamo aí Eu tava meio zen já, vamo aí, vamo aí E eu agora estou aqui, sentada na sua cadeira A cadeira que você joga todos os dias E é isso que tá me fazendo assim, caraca A ficha não tá caindo Mas assim, vai ser muito tranquilo hoje, vai ser muito divertido A gente pensou algumas coisas Já expliquei isso pro chat que eu queria te explicar o que a gente ia fazer E você falou, cara, eu só quero ir e conhecer na hora Quem sabe fazer ao vivo Quem sabe Eu sempre fiz programa ao vivo Então pra mim assim, quem sabe fazer ao vivo a gente tá aqui E vai improvisando, vai acontecendo Caiu, levanta e vamo lá O importante é você se divertir Eu vim aqui pra me divertir, na verdade Exato Eu vim aqui pra me divertir Vai ser muito legal Cara, você quer sentar aí, quer sentar aqui, onde você preferir? Eu vou sentar onde for melhor pra você Eu sento aqui Aqui? Isso, vamo lá Vez! Pronto Nossa, tô nervoso também Silvio, eu tenho algumas perguntas Mas primeiramente eu tenho tanto a agradecer que você veio aqui Porque primeiro, a gente tem o universo da internet Os jogos e tudo mais Mas quando você vem pro nosso mundo A gente conseguiu literalmente ter um contato com algo que a gente nunca imaginou na vida Que é televisão A gente ter uma pessoa como você aqui escutando a gente pelo conteúdo Isso pra mim já é um absurdo A tia da televisão, né? Porque ninguém me encara Não Verdade Verdade Porque assim, todo mundo pergunta pra mim Até quando você vai apresentar o programa? Até todo sempre Porque eu faço o papel de mãe ali Sim Então ali eu tô falando com o universo infantil Eu tô fazendo brincadeiras lúdicas e tudo mais Então, é... É isso que tem Então eu posso apresentar o programa até meus 90 anos de idade Você tem vontade? Muito Sério? Muito Eu já falei que até 90 anos de idade as pessoas vão ter que me engolir Mas você tem vontade de abrir uma livezinha de vez em quando? Jogar? Eu nunca joguei Na verdade eu jogava perto mesmo Porque a gente vai te apresentar hoje Sério? Vai te apresentar hoje Tem algumas coisas que eu planejei, tá? Umas coisas que eu acho que vai ser legal e divertir Eu acho que agora eu quero saber roteiro, gente Não vai dar Galera, primeiro Eu acho que o que me deixa mais nervoso não é nem a live É o tanto de gente que tá aqui do lado assim, ó Tem uma galera aqui atrás Tem uma galera Tem uma mega plateia Olha só Isso aqui Vamos começar a cobrar ingresso? Nossa Acho que vale a pena passar o chapéu Exato Não sei o boné, não sei alguma coisa assim Porque tem uma galera aqui do lado Silvio, é o seguinte Hoje você vai jogar três jogos completamente diferentes um do outro Um jogo A gente quer ver o seu supermercado Você já trabalhou no supermercado? Adoro passar naqueles caixas americanos e passar lá no... Fazer a conta É tipo caixa americano Adoro Mas não é 100% A gente quer ver você trabalhar no mercado Tá bom, aceito Vai ser top O segundo é susto Já jogou jogo de terror? Não, mas eu adoro um filme de suspense Ai meu Deus Não... É mais ou menos Nossa senhora Meu noivo gosta de sustar Parece que não vai ser muito terror Pelo que a galera viu ali O jogo chama Granny 3 Parece que é super tranquilo Coisa de vovozinha, vovozinha de susto De medo Você fala inglês? Eu falo, eu falo inglês desde os quatro anos de idade Hello Hello, como você está? Meu nome é Silvia Qual é o seu nome? Victor Como você está? Sim Sim Meu nome é... Eu vou casar na mesa Sim Sim Meu inglês é super fluente Ótimo Só quando eu estou sozinho Mas nas ruas também é de boa Eu comigo né? Eu comigo Só que quando eu vou conversar com alguém o inglês não funciona muito E aí por último tem o GTA O GTA você já me falou que deu umas aprendidas O GTA RP que eu aprendi hoje com a minha figurinista Mariana Um beijo Mario que eu sei que você está assistindo a gente aqui Olha o look maravilhoso, olha a jaqueta, tudo de bom E você me ensinou a jogar o GTA RP Então eu só posso jogá-lo A Silvia chegou me contando que tipo assim Ela já pegou umas aulas durante o almoço de como funciona o GTA RP Como que funciona o universo que tem contas para pagar de sei lá o que Que você pode fazer sei lá o que Ela já está super... Você tem que trabalhar para conquistar suas coisas né? Só que você tem que ver na prática Porque na prática também é um pouco diferente As coisas é um pouco... Eu trouxe meus universitários para jogarem para mim E daqui a pouco nós vamos juntar a galera E aí a gente vai fazer um tanto de coisas Mas por enquanto Beijo para a sogra e tudo mais Beijo para minha filha que está assistindo Minha sobrinha e tudo mais É sério que está mandando beijo para a galera da minha live? Ué não? Oi sogra Um beijo, minha sogra está assistindo Minha filha Amanda Minha sobrinha Rafaela Minha sogra da Ana Lucelma Está todo mundo assistindo a gente A gente está com o Brasil inteiro aqui assistindo a gente Cara eu estou muito famoso Muito Vai se acostumando A Silvia Provanel está na minha live mandando um beijo Ele vai ter que começar a usar bonecos escuros agora Não só bonecos Cara Você sente hoje que a vida de famosos já está na sua porta Ao ponto de tipo assim Muita gente do Brasil que passa Olha eu ando na rua Primeiro que eu não enxergo Eu uso lente né Você é míope ou você é... Eu sou tudo Eu sou míope Eu sou tudo assim Eu não enxergo de perto Eu não enxergo de longe Aí as pessoas comentam que quem anda... Quem anda normalmente comigo veio cutucando Mas as pessoas não tem coragem de chegar Primeiro eu sou muito tímida Então eu fico... Eu sou muito séria Mas não é porque eu sou séria É porque eu sou tímida Então as pessoas tem medo de chegar em mim Aí a galera fala... Nossa eu vi a Silvia da Bravanel na rua Mas ela estava com a cara de brava E no final a Silvia Bravanel Meu Deus não estou enxergando nada Exatamente isso Aí as pessoas tem medo de chegar Porque eu fico com aquela cara de pitbull Entende? Então... Mas é porque eu sou muito tímida Mas eu sempre falo para as pessoas Por favor vem me abraça Conversa comigo Eu adoro conhecer pessoas Porque eu entro na casa das pessoas Como será que é a minha cara na rua então? Porque a galera me para na rua e me chama de calvo Tira foto Tapa na nuca Você deve ser uma cara legal De bonzinho Porque ninguém chega com tapa na nuca para mim Porque vai ser uma única vez Estou sem moral então nas suas né? Por que? As pessoas te batem? Acho que isso aqui Mexe muito com a estrutura emocional do cara hoje Porque a galera não tem mais essa de... Não deveria Mas tá tudo bem Silvio eu tenho algumas perguntas para você Lá vai Posso tipo entrevista? Pode Mas vai ser uma entrevistinha legal Ou não Alguém viu as perguntas aqui antes? Pô já chamo o nosso convidado especial É tudo coisa da cabeça dele Ah tá bom E a sua esposa falou que é tudo coisa da sua cabeça Exato Gente pera aí lá dentro lá Esposa estou arrumando a esposa Não é? Bora Betão Manel aqui Uuuuui Uuuui Te coloquei numa pia Ai Pronto Acabei de casar Todo mundo aqui Vamos casar Amém Amém Senhor Vem a sempre Vem a sempre Santa casamenteira Tá chegando junho né? No dia de Santo Antônio É Você já viu né Taina Qualquer coisa já abre a mão desse que tamanho É já abre a mão Já sabe até onde tá a aliança Onde compra aliança e tudo Ai 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 Quem é você gente? Silvio Abravanel? Oi Fia do Silvio? É quem? Número 2 Castei É quem? Ô vocês nunca viram meus e-mails né pai? Não Mas você mandou e-mail pra mim? Eu já liguei uma par de vezes naquele 4002 lá Daqui do Yudi Agora o meu é mais moderno O meu tá nesse universo aqui Agora o meu é só pelo Whatsapp Não mas não é possível que nunca rodou um 32 lá no meu nome lá tá tirando? Olha com ele ali É mesmo? É Mas você não tem nenhum aviãozinho de 5 mil não? Pra emprestar pra nós? Tenho, Pix Hoje em dia é no Pix tá? Aviãozinho não? Não, aviãozinho é lá no outro teu patrão E se eu falar que eu tenho um aviãozinho pra você? Tá Eu trouxe de presente? Tá Eu vou ganhar um aviãozinho gente Meu primeiro aviãozinho da vida É do Caiox Se eu fosse um ficava animado Ele é trouxe mesmo Quê? Mentira Ai gostei Recheado tá? Pode ver tem uma parte de coisa dentro É boleto gente Fatura, conta... Não, não, não. Não, cai, ó. Conta de luz, conta de luz. Não, se diz esse dog dá pro próximo. Dá pro próximo. É seu. Pega que o filho é teu, é parceiro. Não, não, não. Boleto, boleto. Boleto, conta pra pagar. Ô dog, vou deixar pra próxima. Por que você tá temendo? Começando. Aqui, ó. Faz assim com a mão. Olha que... Cara, tu tá nervoso? Tu tá nervoso? Parkinson. Mano, que nervoso. Eu tava ali fora, lá, ansioso pra conhecer você. Eu posso assistir daqui mesmo? Lógico, lógico. Eu vi que tem uma par de gente aí. Tem. Uma galera. Lógico, lógico. Durante a live, hein? Vamos chamar? Vamos chamar? Vamos chamar. Você vai assistir a live daí, né? Mas vai ser se participar junto, então? Ele precisa de apoio. Ele precisa de apoio. Porque ele também tá tremendo. É que eu não posso falar isso pra todo mundo aqui. Porque ele também está tremendo. Estamos todos nervosos. Mas como que você está tremendo? Você faz esse bagulho pra TV? Uma par de gente vendo na hora? É, velho. Isso que eu tô com essa dúvida. Eu faço problema pra televisão, mas eu não faço game, entendeu? Esse pra mim é um universo completamente novo. Mas tipo assim, na televisão lá é muita gente por trás também, né? Muita. Muita. Bastidores. Tem 42 pessoas. Olha aí. Tem 42 pessoas. Aqui cabeu? Cabe. Lógico. A reda é pro lado aí, ó. Tudo em casa. Você curte jogar uns games? Ah, claro. Já jogou no Tigre? Claro. Ô, Gustavo. Gustavo, conta meus segredos pras pessoas. No Tigre? Por que que o Gustavo contou o meu segredo pra você? Ele já deu as cartas? Já perdeu uns 50 anos no Tigre? Ele já perdeu dois mil. Ô, louco. E não soltou cartas? Vai pro touro, filho. É o touro que paga. Na verdade, era um segredo muito meu. Que eu jogava eu e eu e o meu Tigrinho. E aí eu resolvi um dia, sem querer, contar pro meu noivo. Aí ele pegou e fez uma live e contou pra todo mundo que eu jogo. Joguei no Tigrinho e perdi dinheiro no Tigrinho. Ô, louco, o Tigre não paga ninguém também, mano. E ele só ameaçou? Não soltou nada? Soltou. Quem? O Tigre? Ele só tomou o meu dinheiro, tomou o meu dinheiro. Só recolheu? O meu também, mano. O Tigre tá com alguma parada então, véi. Toque de recolher, né? Toque de recolher. Silvia, primeira pergunta. Como você lida com as críticas e feedbacks negativos? Olha, eu lido muito bem. Hoje em dia eu lido muito bem. Antigamente me magoava um pouco. Aí a gente vai sentando com as pessoas mais experientes, no caso do meu pai. Ele fala assim, se eu fosse ligar pra tudo quanto é crítica, eu não seria de casa, não seria apresentadora. Então, é aquela coisa. O que me serve, me serve beleza. O que não me serve, eu deleto, eu bloqueio, eu não leio, eu faço questão de nem... Porque tem gente que não anda no meu universo. E hoje em dia tá mais difícil. A internet também tá muito mais acessível pra todo mundo. As coisas tão... Ah, mas hoje todo mundo pode criticar, né? Mas sem saber. Vou fazer nada que te critica, né? Você começou com quantos anos? Com... Na televisão? Com 16. Como assistente do assistente do assistente. Tipo, eu fiscalizava banheiro, eu recebia os auditórios, eu era assistente de estagiário, pra vocês terem noção. Então, eu comecei muito, muito, assim, muitos anos na televisão. Eu tenho 36 anos de televisão. Era pra eu ter começado com 14, se vocês atendessem meu telefonema. Depois que o japonês saiu lá, eu tava louco pra apresentar o Yuji. Faz o seguinte, eu vou te passar o telefone dele, você vai pra cima dele, tá? Yuji? É você, o japonês. Por quê? Quer que me tirem do meu trabalho pra voltar o Yuji? Não, tô falando eu no lugar dele. Ah, você no lugar do Yuji? É, ué. Mas eu vou pra onde daí? Não, mas você fica com nós também. É Deus falando comigo, porque eu já sei quando eu vou. Você é concorrência então, irmão? Eu já sei pra onde eu vou. Onde você vai? Não vou, não posso contar. É uma coisa entre eu e Deus, mas ele vai saber logo. Vixe, mas eu... Que suspeita! Agora você fica aí, ó. Agora fica aí, ninguém passou. Peguei a isca. Pesquei. Dúvida! Qual? Se você pudesse entrevistar qualquer famoso da vida inteira, quem você entrevistaria? Tipo assim... A vida inteira? Eu acho que eu fa... Pode, ela fala inglês, filho. É Nemo? What's your name? What's your name? Ney e Ney... Ney, mando grosso? Name? My name is... What's your name? Silvia, what's your name? Caião. How old are you? Salve. Sabe da onde? Cara... Do from? Meu Deus. Você tá tremendo demais. Você tá me deixando muito nervosa. A boquinha do Cairox. É o energético, pai. É o energético. Nossa, mano. O cara tomou o energético quarta-feira. Eu acho que eu entrevistaria... Eu acho que é uma entrevista assim, que seria muito inédita. É o microfone. Ah, lógico. Problemas técnicas que você tem aqui também no ao vivo, né? Sabe por quê? Ao vivo. Exato. Quem sabe faz ao vivo. Você cai, você levanta, você espirra, você faz um monte de coisa no ao vivo. E não tem... Como a gente tá? É que esse vagabundo não faz live, não. Ele não faz nada. Coitado, você. O que você faz, Cairox? Oxe, tudo o que você precisar. Olha que bonitinho. Ele tá... Ó, gente. Vocês estão de prova, hein? Eles estão selando aqui uma parceira de trabalho. Eu não tô nem oferecendo um trabalho. Se eu estivesse oferecendo, eu já tava com a minha carteira aqui na mão. Tá ligado. Só que já foi assinado tem esse dia. Ele tem um corte nas costas, porque é tudo movido a dinheiro aqui, né? Esse negócio... Esse rapaz... Ah, já sei. Você pode ser o contador dele, o caixa dele. Você pode captar os valores que caem na foto. Ele foi contratado esses dias em live aí. É, então. Então você já tem emprego. Tô com o empregado. Já tá empregado. Beleza, então. Que bom. Muito bom. Deus te abençoe muito. Muito obrigado. É nóis. Mas aonde? Na o quê? Você vai trabalhar? Não. Não, é assim mesmo. Ah, tá. Legal. Gostei. Ele trabalha, começou com a carreira de stream agora, entendeu? Voltando pra nossa pergunta. Fazendo live. Eu acho que eu entrevistaria o Silvio Santos. Sério? É uma entrevista que o mundo inteiro espera, tipo... Mas seria uma entrevista tipo assim, sabe? De shorts, de bater papo. Só ele ligar a câmera e ficar conversando como se nada tivesse acontecendo. Nada formal, sabe? Cara, isso ia ser muito foda. Não ia. Porque não tem, né? Não podia dar muito. É, meu sonho. Meu sonho. Entrevistar o Silvio Santos. O C não era pra banal. Mas ele te dar essa oportunidade, velho? Claro. Fácil. Talvez a conversa, você quer uma conversa profissional, uma conversa de vida inteira. Tipo, você pode... Sabe aquela coisa de liga a câmera e sai falando? Aham. Como se nada tivesse acontecendo. Ninguém vai ficar olhando pra câmera, mas o negócio ia estar rolando ali. Isso ia ser muito foda. Eu acho que ia ser muito legal. Acho que ia ser muito legal. Anotado. Deixa eu falar uma coisa pra você. Sinta-se privilegiado no dia de hoje. Por quê? Porque esse cara aqui, ó. Pelo que eu cheguei ali, eu vi um banquete lá fora. Você comeu, opa? Eu falei ainda. Sabe quem falou? Não é todo dia que acontece isso aqui. Não, cê é louco. Quando eu venho aqui, o cara não me oferece nem água, fi. Que isso, cara? Eu não acredito. Mas a Angélica te oferece. Eu tenho certeza que a Angélica faz a ver. Não, a Angélica, beleza. Mas esse cara ia morrer por favor. É, não. Ele tá sendo alimentado por Whey. Meninos. Whey? Só Whey. Eu também. Ela começou a entrar na academia agora. Whey bomba. Exato. Silvia, se você bate o olho em alguém hoje, você vê que essa pessoa tem talento? Vejo. É porque tem um seguidor que ele tá ansioso pra conversar com você e te conhecer. Ele chama Boca de 09. Ali quebra, hein, senhor? E ele tá querendo muito poder mostrar um pouco do talento dele. Mas eu sou sincera, eu não. Não, mas ele pode ficar tranquilo. Boca de 09 nunca falhou, não. Boca de 09. Exato. É o nome da lenda. A gente vai tentar ligar pra ele aqui porque ele tava muito nervoso pra conseguir falar com você. O bicho é talentoso, hein? Nossa, nem fala. Boca de 09. Lavínia, você me paga, Lavínia. A Lavínia me paga. É a segunda que ela me apronta. Você não tá entendendo o que essa Lavínia fez comigo na semana passada. Vocês não estão entendendo. Não, mas o Boca, ele... Eu soava em bicas assistindo aquele programa, Lavínia. Assim, você não tá entendendo. Eu tava do lado do meão, na pedra. Aí ele estava ali assistindo aqueles... Foi terrível. Cara... Aí já é ele? Acho que... Boca de 09. Vamos lá, Boca de 09. Cadê você? Deixa eu mandar uma mensagem dele aqui porque você vai ter que colocar o fone pra escutá-lo, né? Eu já... Ai, ai, ai. Eu já gostei do íconezinho dele. É um bebezinho. Não, esse é o do Coringa. Ah, esse é eu? Ah, tá. É o poderoso chefinho. Queria que eu vim. Queria que eu vim. Você já viu o Boca de 09? Claro. Esse menino é... É talento. Talento. Nossa. Quando eu falei com ele assim, Boca, a Silva vai vir aqui em casa. Ele falou, não, mano. Deixa eu dar só uma oportunidade pra eu mostrar meu talento, velho. Eu falei assim, mano, tem que ver como é que vai ser a vida, a correria. Me dá uma dica. Me dá uma dica. Do talento dele ou do Coringa? É, do talento dele. Não, do Coringa não. Pelo que eu acompanho, eu sou um grande fã. O Michão sabe dançar, sabe cantar. Ai. Esse dia a gente tava lutando, né? Tava aprendendo a lutar. Tem muitas funções. Lutou contra um anão, ele conseguiu bater nele. Aprendendo a lutar. Apanhou com um anão? Nossa, lindo. Ele apanhou de um anão? Sim. Não é anão. Verticalmente prejudicado. Tá vendo? E o Boca, eu vou te falar. Ele foi pra cima, viu? Verticalmente prejudicado. Exato. Assim que a gente tem que falar. Não são anões. Cadê, gente? Ele tá entrando. Cara, essa live tá top, meu irmão. Tá. Eu tô vendo. Cês vão no meu programa, tá? Quê? Cês vão no meu programa. Oi, cê... Que? Cês vão no meu programa. Acabei de convidar eles dois, eles vão fazer parte do meu programa. Ô, louco. Da TV? Na TV. Tá tirando. Não. Aí, aí eu vou ver o perrengue. Mas como que a gente... Pra mim é perrengue chique. É, a gente tem que ver na agenda aí do Kaiox, né? A televisão, a gente não sabe se dá sempre. Dá. 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 Então tá confirmado então. Então tá confirmado. Claro que dá. Eu quero ver. Eu quero ver essa tranquilidade aqui. Mas aí eu posso levar assim minha mãe, meu pai, minha avó. Quem você quiser. Leva a plateia. Porque aí eu quero ver. Eu vou largar o programa na mão de vocês. Eu vou ficar só assistindo, comendo biscoitinho, ó. Nem aí pra vocês. Não compensa. Eu quero ver. Na nossa mão? Só se quiser ter duas mil. Porque eles tão aqui, ó, me bombardeando de um lado e de outro. Tá achando que eu vou arregar? Não vou, não. É, a gente falou assim, ó. Cara, no começo tem que ter uma pressãozinha pra ela poder sentir como que é o universo de stream. Não. Depois você vai se soltar também. Não, vou. Já tô solta. É porque você não tá vendo o chat, eu acho. Você tá solta? Porque tão me xingando? Não. Obrigada, gente. Eu amo os haters. O chat tá... KKK, GG, aí sim. Desde quando eu nasci. A galera tá gostando, pô. Amo vocês, haters. Por favor. A galera tá gostando. Sabe o que você faz pra não ler nenhum tipo de energia negativa? É. Faz igual a ele, só não ler o chat. Alô, alô, alô. Porque, primeiro, eu não enxergo. Você não tá entendendo. Eu não enxergo, então eu não leio. Chegou o Kim. A lenda? É com você. Alô, alô. Oi, Boca. Opa, que benção. Amém. Tudo bem? Opa, bem demais. E você? Eu tô ótima, graças a Deus. Graças a Deus. Conta aí. Conta pra mim. Qual que é a boa de hoje? Opa, qual que é a boa de hoje? É. Você canta, você dança, você sapateia, você conta piada, você faz o quê? Oh, meu Deus. Eu sou de utilidade. O que você quiser que eu faça, eu faço. Canta. Olha, eu sou noiva de cantor e o cara canta demais. Ele é o irmão dele, então não vem com qualquer música pra cima de mim, tá? Deixa comigo. Eu canto e danço, se você quiser, dos dois. Canta e dança. Manda ele botar a cara aí. Cadê, Boca? Bota a cara aí, meu amigo. Deixa eu... Deixa eu falar você. Oh! Eita desgrama. Bota aí na tela. E é oterofilista, né? Sumiu, Bocadas. Calma aqui, ó. Oi! Eita, Bocadas! Com que força é essa? Que força é essa? Tu acha que eu dou oportunidade na dança dos famosos? Muita. Dança dos famosos é da Globo. Eeee! Show de calor! Os programas da Patricia Bravanel, minha irmã, SBT. Eu acho que eu... No show de calor. Sou oportunidade, Boca. Sou oportunidade, meu amigo. Brilha. Posso mostrar meu talento? Vai, mostra, eu não quero ver Não, pode ir, Bocadas Mostra seu talento Quebra tudo, Bocadas Fala uma música que eu vou cantar e dançar ao mesmo tempo Meu, tu tá malhando, velho? Tá Puta, velho Ele tá malhando, sabe qual é o altéris dele? Cotonete É Dois cotonetes Você fala umas palavras de vez em quando? Nunca É mesmo? Não Ô, Bocadas, tu quer colocar uma música ou você quer que eu coloque uma música pra você? Coloca você Lá ele Vou lançar ele Olha só, ele ia fazer sucesso lá no show de Calouros Eu acho que já pode pegar Ó, sem música Isso sem música, tá? Eu soltei, eu soltei, Bocadas Ele queria a indenção dos famosos, a indenção dos famosos não é como A indenção dos famosos não é como Peraí, a gente tem a segurar se a gente tá falando Segura aí E aí, adê, tio? Nossa, adê, mano? Tem uma galera aqui Me dá swing, me dá swing, vai Boa Boa Vai Calma, rapaz, você é originado Calma, rapaz, você é originado Cortando o desligo Atuando o asfalto Não, meu irmão, zero talento Ô, louco Ô, louco Zero talento Zero Vamos aí, Bocas Vamos aí, Bocas Peraí, peraí, ele tá confuso Ele me chamou de Patrícia Bravanel Onde aí? Ele me chamou de Patrícia Bravanel Pelo amor de Deus, Bocas Já deu três bolas fora aí, meu amigo Gente, eu... Ó, se eu tivesse que te dar... Que TV que você vai assim, meu irmão? Ele falou que queria dançar na dança dos famosos Dança dos famosos da Globo Globo, vamos lá Primeiro, segundo, terceiro Me chamou de Patrícia Bravanel Amo minha irmã, mas eu sou a Sílvia Ah, Sílvia, lembrei Ó, agora reseta Quer resetar? Reseta aí Gente que não viu ele ainda É, isso, vamos começar Do zero, vai Do zero Vamos começar de novo, calma Entrou até de novo na calma Opa, opa Boa noite, rapaziada Boa noite Boa noite, boa noite, Bocas Tudo bem, Bocas? Opa, Sílvia Bravanel Ô, ele acertou meu nome Já começou a conquistar Caraca 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 Vamos começar de novo É a terceira chance Eu sou assim, melhor de três, tá? Então vamos lá Show de calouros Repete comigo Você saiu da calma e voltou Opa, boca, beleza? Repete comigo Sílvia Bravanel Sílvia Bravanel Isso Show de calouros Show de... Ah, entendi Isso Vamos lá, conseguiu Quatro chances, pode? Conseguiu Jesus Quem sou eu? Opa, Sílvia Bravanel Isso, acertou Agora pera, calma Agora vai Repete comigo Ninguém tá ouvindo a gente Vai lá Show de calouros Show de calouros Isso Pronto Agora vai Quem sou eu? Sílvia Bravanel Isso, pronto Conseguiu passar de uma Vai De novo Show de... Calouros dos famosos Show de calouros Zero, zero Gong pra você Não tem como fazer Eu tô tentando te ajudar Pra você tirar nota 10 Você não consegue tirar Nem nota 1 Calma aí Ô Boca, eu fiz maior propaganda pra você Isso, pronto, conseguiu Vai, agora Show de calouros Show de calouros Show de calouros Isso Agora todos juntos Sílvia Bravanel Show de calouros Sílvia Bravanel Show de calouros Pronto Conseguiu Pode quebrar Pode quebrar a bocada Mostra o seu talento Agora eu posso mostrar o meu talento Liga a música Você pode mostrar o seu talento Aonde? Aqui Não, gente No show de calouros Ah, no show de calouros Isso Pra quem? Quem sou eu? Ô, Sílvia Bravanel Opa Um pé na televisão já, bocadas Entendeu? É o seguinte Eu vou dançar aqui Você vai falar nota Se dá pé pra televisão Não, mas seja sincera, viu? Ó, pra você se apresentar A gente vai ter que colocar um ponto em você Porque tá bem difícil Mas vamos lá Deixa comigo Vai lá, bocadasso Show de calouros Se apresente, pai Você vai bravanel Show de calouros Bota, irmão, bota a música Eu já vou estar daquele jeito Bota a música, pai Ai, senhor Lá vem Bota Lógico Oxe Solta a cacá aí Bota a música da sua preferência, boca Não, pai Não, é ele que vai botar Bota você, pai Ai, ai, ai Eu não tô citando aqui Eu não sei colocar a música Ah Então toma Então toma A câmera A câmera 0719 9207 B773 Só tá aparecendo na cabeça dele Eita, desgrama Agora Agora ele veio, porra Tá aparecendo no mundo todo, pai As danças da mesma Ó, ó, ó Umbi, porra Vai, bocadaso Quebra, quebra O diretor tá te vendo Da diretora tá te vendo Tá todo mundo te vendo, bocadas Zero Ô, louco Olha esse molho Não, não Caraca, bocadas Não, não Quebra, bocada, quebra Não U, ei Calma Silva Bevanel Do show de calouros É Saiu o fone Saiu até o fone dele, gente Ai, eu tava nem escutando a música E aí, coi minha nota, hein, Silvinha Zero Cara Ô, louco Não, sabe por quê Calma aí, deixa eu falar Sabe por quê que é zero, boca Lança aquela que só você sabe Pulando no chão, pá, levantando É, vai ter que entregar, pai Entrega tudo É, peraí Faz o seguinte Respira, toma uma água e volta Melhor de três Não, não A melhor de três Você já passou Você não passou na melhor de três Eu já te dei melhor de dez E você não passou É melhor a gente fazer uma outra coisa Canta Canta, canta, canta Essa música aqui que eu vou botar Eu duvido Qual que é o nome, qual que é o nome Agora vai, tome Eita, porra Olha o carisma Olha o carisma, ele tá entregar Aqui é absurdo Não, mas ele não tá ouvindo nada Olha lá, escuta, escuta A gente não tá escutando Fala o nome da música Não, você não tá escutando Você é maluco, você vai escutar agora essa porra Calma Vai, fala aí Ó Vê se Ele não tá Ele não Agora vai, agora vai Eita, porra Agora, se ele não passar agora Passou 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 Aê, caralho Aê, caralho Aê, sim, bocadas É isso, morra Passou 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 Não precisa nem cantar Não, não precisa nem cantar Passou Que benção, meu irmão Tô feliz demais Não é suando Trabalhador, moleque Trabalhador Passou Tá contratado Pronto Pronto Amém Aê, moleque Nós vamos pra TV, bocadas Nós vamos estourar no mundo, pai Que benção É, agora eu vou embora Valeu, meu patrícia Valeu, valeu Valeu, patrícia Mentira Não é possível Aprendeu meu nome Ele falou Valeu, patrícia Não é possível Acabou de novo Perdeu o contrato Ele não chegou nem a assinar O contrato foi elegido Mas na hora de assinar Ele, ó Zoou de novo Mano, sem condições Papo reto Não Bocadas, né, mano A gente tentou A gente se esforçou Mas você simplesmente Acabou Tá, vamos lá A gente tentou Silvia, tem mais algumas perguntinhas E eu acho que a gente já pode partir pra um game O que tu acha? Adoro Tá O que você tá achando? Tá gostando? Tô amando E vocês? Deixa eu fazer assim Tá menos tempo Já tá mais tranquilo É o energético Que eu tomei ali pra ficar Cara Ali, ó Você consegue ver o chat O chat tá rachando os bicos Tá rachando os bicos Tá muito bom Tudo de bom Confia Então continua, gente Aqui, ó Recebi uma mensagem Tem mais um fã Tem mais um fã Que quer conversar com você Ai, meu Deus Esses fãs Quando é assim Já sabe, né? Aham Vamos ver O que ele tem pra falar Liguei Esse aqui você não vai conseguir ver Você só vai conseguir escutar Ai, que fofo Boa noite Boa noite Boa noite, Silva Tudo bom? Tudo e você? Tô bem, graças a Deus Que bom Graças a Deus Manda Bora Então Sou muito seu fã Muito obrigada Assiste o Bom dia, companhia Ó Ai, tempo O sábado animado É lógico Com certeza Já brincou alguma vez? Lógico Lógico Ganhou? Não, né? Ah, por quê? Ué, mas todo mundo ganha No meu programa Não tem Tchau